Oi gente, tô aqui pra mais um vídeo com o Henrique Ele apareceu no vídeo que a gente acabou de fazer Que a gente já começou outro e que... sei lá o que, tá? Agora a gente vai jogar Eu vou com o Itália Vai, eu vou com o Brasil Tá, beleza Brasil, viu, 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 viu Vai, rau, 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 rau Ui, gente, vão ser três partidas E deixa o joinha e se inscreve no canal Te congelei, rapaz Eu gosto de congelar os amiguinhos Tô ganhando, gente, dois a zero pra mim Travessa Cabeça Nossa, mano Quase fez um gol contra Três a zero pra mim Não dá pra jogar com esse piaco Tá assim, velho Gente, ele tá jogando como o Hulk, o brasileiro Eu ganhei de quatro a um Vamos pra segunda partida Por que será que a gente vai pra segunda partida? Vem cá Por que é? Tô Porque grava Tá, vai Tá, gente Agora a gente vai pra segunda partida Eu não vou mais Eu vou de França, velho Eu vou de... Rio Vou de Rússia Tá, vou de Rússia Olha, olha Mano, eu vou de Itália Eu vou de Rússia Então, coloca na Rússia Eu já vou... Rússia Rússia contra Itália No segundo jogo Chutou Gol Pelaço da Itália Chutou o jogador Não, 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 não Olha, pelo amor Ô, mano Mas por que tu não pula? Mas no meu jogador... Pula, Miado. O que que deu? Tomei um gol. Ô, vó! O Henrique me chamou de boca aberta. Ganhei. Vamo pra segunda partida. No, metralhador no meu cara. Tá subendo. Pois é, vem esse. Não. Vamo. Gente, eu não vou medir Itália. Eu vou de... Cadê a Argentina e a Belga? Eu vou de França. Olha a banha. França versus Alemão. Pá! Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Olha, gente. Olha o que Henrique faz. Olha, ele tá tremendo o tablet. Vai, chuta, chuta. É porque tu tá com um negócio que não dá pra chutar, entendeu? Pá. Pá, pum. Agora tu não pode chutar. Agora tu não pode pular. Ah, não. Viu? Gente, eu tô perdendo pra ele. Congelei. Ah, te ganhei. Ó, mas aí que tá. Eu ganhei duas partidas. E eu ganhei um. Vou mais uma. Tá bom. Pra ver quem ganhou agora é campeão. Então tá. Vou até com a Itália. Eu vou com a Rússia. Não, não vou com a Rússia. Eu perdi. Eu vou com o carro que eu tava antes. Tu tava com a Argentina. Não, com a Alemanha. Eu tava. A Alemanha é boa. Gente. Quer saber? Mano, eu vou de Brasil. Eu vou te ganhar. Alemanha. Quanto Brasil? O Brasil levou sete da Alemanha. O ano passado. A Alemanha tá ganhando, viu? Quem ganhar agora é campeão. Mão. Ai, que bozo. Tira de cabeça, Hulk. Tô com super força. Tira de lado. Que com a bola uma vez. Gente, agora sim. Agora a gente vai ver quem ganha. Eu vou de Alemanha. Eu vou de Portugal. 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 Português. Guardarines. Agora você não vai mais poder pular Porque ele tá Agora ele pode pular Tira 2 a 0 Congelei alguém Será que congelei Congelei alguém E tô levando Vem do céu Ganhei Ganhei 2 ricos Vamos mais uma Mano, mas eu ganhei Tu ganhou 4 e eu ganhei 2 4 a 0 Tá, vamos mais uma Quem de novo? Vamos jogar bom Do you have what it takes To beat the world's best football managers Turn your academy players In the world class Talents with custom training session Vou ter uma partida É Eu vou ir de Croácia Eu vou de Alemanha Gente, é que ele quer ir perder Por isso que ele tá indo de Alemanha Entendeu? É que a Alemanha é muito ruim, gente Pá 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 Claro que valeu Porque o jogo colocou Pá 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 Gente, eu tô ganhando De 2 a 0 Não, agora é a partida mesmo A última partida agora mesmo Super Golão Super Golão Gente, ganhei Ah, não tem graça Ficar com ele Ah, só porque tu ganhou Tchau, gente Ele é muito mal criado Por isso que ele tá falando assim, tá? Eu também sou Gente, ele quer jogar mais Não, não vou jogar Tchau, gente